Fala galera, hoje o Baladas Vic te leva para conhecer o evento Garota VIP que aconteceu aqui no pavilhão de Carapina. Grandes nomes da música, Bel Marques, Gabriel Diniz e Wesley Safadão tiveram presentes aqui no show. E cada detalhe você curte agora no seu Espaço 2. Garota VIP Vitória, Garota VIP Vitória, Viva Intensamente com Wesley Safadão. A visa quer chegar! Sejam todos bem-vindos ao nosso Garota VIP! Desfale-se, mas não vou responder. O repúblico de mais de 10 mil pessoas lotou o pavilhão de Carapina para curtir um show especial com mais de 3 horas de duração do cantor sertanejo Wesley Safadão. Sucesso em todo o Brasil! Wesley Safadão, bem-vindo de volta à Grande Vitória! Obrigado, estou super feliz de estar aqui em Vitória, uma cidade que sempre nos recebe muito bem. E sábado é bom, né? E quando tem sábado e tem Garota VIP é melhor ainda, é uma energia muito boa. Sobre esse evento Garota VIP, você que está à frente, como é participar e ser um dos percussores de um evento que tem grandes nomes da música? Graças a Deus, a gente tem que ser muito grato. Garota VIP surgiu em Fortaleza há 7 anos, a gente vai para o 8º ano e em 2015 a gente começou a fazer ele fora do Nordeste. Então a gente está indo para a 3ª edição aqui, a 2ª edição em Vitória. Já fizemos em todas as capitais do Brasil, agradecer ao Bel, ao Zé Neto, ao Gabriel que estão aqui hoje com a gente e todos os artistas que participam nas edições. A gente tenta fazer uma montada da melhor forma possível e, graças a Deus, sempre com resultados positivos. Sobre o DVD gravado em Miami, conta um pouquinho para a gente sobre esse DVD, como foi essa participação. Olha, cara, eu estou muito feliz com o meu DVD, cara. Gravar em Miami foi um grande desafio pelo fato de ser fora do país. Será que a galera do Brasil vai, o público lá vai curtir, vai dar certo, não vai ter muitas burocracias e tal, mas Deus abençoou, funcionou tudo bem. E no início eu falei que eu estava muito feliz com esse DVD, por quê? Ressaca de saudade, decreto liberado, ar-condicionado no 15, estou casado, namorando solteiro, quem bate também chora, sonhei que estava me casando, tem mais músicas inéditas que eu nem estou cantando ainda. Então você ter um DVD com seis, sete músicas que já está se destacando, para a gente é muito especial, graças a Deus. Falando de música, quais músicas, na sua opinião, projetaram o Wesley Safadão aí para a carreira de sucesso? Cara, eu tive alguns momentos. Bem no início, teve uma música que se chama Já Fiz Loucuras Por Você. Bebo Porque Gosto de Beber há uns 14 anos. E há sete anos, Tentativas em Vão, 2010. Há dois anos, 2015, Camarote. Na sequência, minha participação com o Marcos Ibelut, que foi aquele 1%. E graças a Deus e os demais, Solteiro de Novo, Adame Vagabundo, essas músicas que a gente chama Coração do PT, Coração Machucado, essas músicas que dão continuidade. A de ar-condicionado no 15 e hoje, ela terminou o mês de agosto com uma música mais tocada do mês, até na Billboard, então assim, porra, muito massa. E não parou por aí. Bel Marques relembrou os hits do Chiclete com Banana, que nunca saíram das cabeças de seus fãs. Como é cantar em um evento assinado pelo Wesley Safadão? Primeiro, é um evento vitorioso, é um evento muito bacana, é um evento que dá prazer a qualquer artista participar, até porque o Wesley é uma pessoa maravilhosa, é meu amigo, uma pessoa encantadora, então participar de um evento desse é sempre muito bacana para qualquer um. Um evento onde produz muita alegria, muita energia boa, e a gente acaba dividindo o palco de uma forma bacana, porque eu tenho um estilo e ele tem outro estilo, e a gente acaba se completando dentro desse palco tão generoso, como é o palco do Garota Vip. Da Gabriel Diniz, comandou a festa com hits de vários artistas em todo o Brasil. Como foi subir ao palco do Garota Vip e ver essa multidão que curtiu muito suas músicas? Cara, a gente ficou muito feliz com o resultado, um ano atrás a gente veio, e foi bem diferente esse ano, a galera cantando, vindo com a gente, a energia super especial da galera de Vitória, e cantando paraquedas, cantando hora de dar tchau, as músicas do GD, né, e vindo com o nosso show, graças a Deus, o nosso show é bem para cima, é eclético, fala de amor e fala de bagunça também, então, graças a Deus, a gente está muito feliz com o resultado que foi aqui em Vitória. Galera do Espaço 2, um beijo grande para vocês, obrigado pelo carinho, Vitória e Espírito Santo inteiro, sintam-se beijados e abraçados pelo Safadão. Galera do Espaço 2, um beijo grande para vocês,